E aí pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Naka, sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. Se você é novo aqui no canal, toda quarta-feira de outubro a gente tá trazendo casos criminais e casos misteriosos de assombração junto com maquiagens de Halloween. E toda sexta-feira, mantém como sempre foi, a gente traz um caso criminal. Nosso foco principalmente nesse mês e daqui pra frente também são casos desconhecidos ou casos que não tem aqui no YouTube. O vídeo de hoje é um caso até que recente e que algumas pessoas podem até se identificar. Cuidado, hein? Então aproveita e já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, assiste e comenta sobre o que você achou desse caso de hoje. Então, sem mais falação, bora pro vídeo. Como a maioria das pessoas de vinte e poucos anos, Amanda Taylor gostava de tirar fotos. Ela postava bastante fotos no Instagram, ela gostava de tirar selfies, mostrar o seu dia-a-dia. Ela tinha vários piercings, várias tatuagens e tinha muitos amigos. Ela era bem famosinha até no Instagram, no Tumblr e conhecia muita gente também desse meio da internet. Amanda, assim como nós, eu que tô gravando esse vídeo, você que tá assistindo e procurou esse canal e etc. Gostava de um assunto, ela gostava de serial killer, ela gostava de procurar sobre serial killers, sobre crimes verdadeiros. Mas na verdade, esse hobby, né, que é pra muitos de nós, pra ela se tornou uma obsessão. Ela tinha fetiche em assassinatos e um dos seus sonhos era se tornar uma serial killer. A Amanda era casada com o Rex Taylor. Os dois se conheceram na escola, na nona série, se casaram e foram morar na Virgínia. Eles eram um casal, assim, totalmente inseparável. Eles se amavam bastante, eles eram muito amigos também. E eles se casaram por volta dos 18, 19 anos deles. Além disso, eles tinham dois filhos, uma menina de três anos na época e um menino de oito. Como eu disse, ela tinha esse fetiche por serial killer, fetiche por sangue e tudo que envolve esse tipo de coisa. O marido dela, o Rex, ele também curtia. Os dois se davam muito bem nesse quesito sexual. Um realmente completava o outro com os seus gostos estranhos. Ela dizia pro marido que ela tinha essa vontade de transformar essa fantasia em realidade. A obsessão da Amanda era tanta que ela e o Rex, inclusive, trocavam cartas com presidiários, com assassinos em série que estavam presos lá na Virgínia. Ou lá pros Estados Unidos. Durante a juventude, o Rex começou a se envolver com drogas. Mais precisamente, aos 15 anos, ele começou a tomar muitas pílulas. E foi dito que, na verdade, ele foi meio que apresentado a essas drogas pelo seu pai, o Charles Taylor. Que, segundo a Amanda, meio que facilitava esse uso pro filho dele. Por mais que o Rex tentasse parar, a Amanda pedia muito pra ele parar com isso. Pra ele se cuidar, pra ele ficar limpo. Ele não conseguia. Ele era realmente viciado. Por conta do vício do Rex, ele e a Amanda acabaram se separando. E com essa separação, ele foi morar, então, com o pai, o Charles Taylor. Porém, em 2014, a Amanda foi pega de surpresa quando soube que o Rex tinha acabado com sua vida em um galpão na casa do pai. Segundo a família de Amanda e amigos dela também, depois disso, ela ficou completamente devastada. Ela mudou completamente. Eles diziam que, na verdade, ela parecia que não tinha mais vida. Que tinha um vazio nos olhos da Amanda. E, além disso, ela deixava claro pra todo mundo, assim, 100% a culpa era do Charlie, o pai do Rex. Pouco depois da morte, ela conheceu o Sean Ball. O Sean gostava da Amanda. Ele nutria ali por ela um sentimento, realmente, de amor. Segundo relatos, né, de pessoas que conheciam eles. Porém, a Amanda nunca conseguiu retribuir esse amor. Porque, na verdade, ela nunca esqueceu o Rex. Mas, até então, era tudo muito de boa com isso. Ele sabia disso, ele sabia da relação dela com o Rex, o que tinha acontecido. E tava tudo bem. O Sean era um homem tímido. Ele fez parte das Forças Armadas. Porém, por conta dessa paixão que ele tinha pela Amanda, ele era completamente influenciável por ela. Principalmente depois que a Amanda soube que, nas Forças Armadas, ele acabou matando algumas pessoas. Um ano após a morte do Rex, a Amanda, então, já tava com aquele sentimento de ódio e saudade que ela já tinha guardado há muito tempo. E ela meio que precisava extravasar aquilo de alguma forma. Ela, inclusive, tentou acabar com a sua própria vida, enquanto ela tava visitando o túmulo do falecido marido. Por conta desse incidente, ela ficou um tempo internada, até que tudo se ajeitasse. Ela foi liberada desse hospital no dia 1º de abril de 2015, depois de objeções dela e da mãe dela. Depois dessa saída do hospital, ela se juntou com o Sean e elaborou, assim, o que seria o seu plano de vingança. Gente, tá chovendo, então vocês provavelmente vão ouvir o barulho de chuva, porque, né, não tem o que fazer. Por um tempo, a Amanda teve uma obsessão por grupos terroristas. Inclusive, ela tentou entrar em contato direto com o grupo ISIS, mas ela nunca teve suas mensagens respondidas. Ainda bem, né? Então, depois deles elaborarem ali o seu plano, ela e o Sean roubaram algumas armas de fogo na casa de parentes, que eu não encontrei se foram parentes dela ou dele, eu acredito que seja dele. Depois, eles compraram munições e pentes pra essas armas. E no dia 4 de abril de 2015, eles foram até a casa do Charlie Taylor. Eles entraram na casa exatamente às 15h27, que era uma combinação de datas que, na verdade, era relacionado ao nascimento do Rex e da Amanda. Depois que eles entraram na casa, a Amanda chegou a conversar com o Charlie e entrou no assunto, né, do filho dele, do Rex. E aí, meio que serviu como um gatilho pra ela resolver agir, né, pra ela resolver fazer tudo que ela foi lá pra fazer. Deu pra entender? Ela ficou, na verdade, com muita raiva, mais do que o normal. E ela pegou uma faca, que na verdade era uma espécie de baioneta. Então, ela pegou essa faca e foi em direção ao Charlie e começou a apunhalá-lo. Ao todo, ela deu cerca de 31 facadas no seu ex-sogro. Segundo a Amanda, ela queria que ele sentisse a dor que ela sentiu quando ela perdeu o Rex. E em uma entrevista, ela disse também que ela ficou muito feliz por, finalmente, soltar todo o ódio que tava guardado, toda a raiva que tava acumulada há tanto tempo. Ela ainda mostrou como que ela ficou fazendo os movimentos de apunhaladas, enquanto o Charlie meio que olhava pra cara dela com uma cara de, o que você tá fazendo? O Charlie, inclusive, tentou se defender, ele chegou a puxar no cabelo dela e ele gritou bastante. Por conta desses gritos, a Amanda ficou extremamente nervosa. E, nesse momento, o Sean pegou, então, uma chave de roda que ele tinha levado e bateu na cabeça do Charlie, que, obviamente, morreu na hora. Depois de tudo isso, a Amanda tirou uma foto, tirou uma selfie, segurando a faca toda ensanguentada, enquanto o corpo do seu ex-sogro tava lá, caído atrás dela. Não muito satisfeita, ela postou essa foto no Instagram e mandou pra uma conhecida dela, uma amiga dela, que era dona de um blog de casos criminais. Ela, na verdade, pediu pra essa amiga que postasse sua foto nesse blog. Essa amiga, ela, obviamente, não aceitou fazer essa postagem. E, pelo contrário, ela chamou a polícia e falou que tinha acontecido. A Amanda ficou ligando pra ela de diversos celulares, que eram aqueles pré-pagos que eles têm por lá. Ela dizia que, se ela não desse atenção, ela ia ficar arrumando vários celulares até que ela postasse a foto. Depois do crime, então, a Amanda e o Sean saíram de lá. Eles pararam pra abastecer o carro e foram em direção à Carolina do Norte. No carro mesmo, a Amanda postou uma outra foto no Instagram. Essa foto era a foto de um revólver que tava no colo dela. E a legenda era, tudo bem, é sobre o tempo. Vou encontrar meu marido no inferno e, finalmente, ficar em paz. Então, os dois passaram a noite em um motel. E, no dia seguinte, logo pela manhã, eles já estavam decididos. Na verdade, a Amanda já estava decidida a fazer sua próxima vítima. Nesse momento, é dito que o Sean já não tinha mais certeza se ele realmente queria aquilo pra vida dele. E a Amanda estava cada vez mais com a adrenalina de matar. Ela tinha aquela vontade já, né, de virar serial killer. Então, aquele era o momento perfeito, segundo ela. Em uma parada na estrada, em um local chamado Blue Ridge Park, ela encontrou duas mulheres. Essas duas mulheres, a Amanda decidiu que seriam as suas próximas vítimas. Então, ela falou pro Sean ir lá fazer amizade com elas, trazê-las direto pro carro, onde ele as roubaria e depois atiraria nelas. Mas, o Sean prontamente não aceitou. Por conta dessa contradição do Sean, a Amanda ficou muito brava. E ela disse pro Sean que, antes dele morrer, ela queria que ele soubesse que, na verdade, ela estava usando ele como uma arma e como carro. E que esperava que ele morresse. Depois disso, ela atirou contra o rosto do amigo, pegou o carro e foi embora. Ela deixou o Sean caído lá nessa estrada. Ela, inclusive, tirou uma segunda foto antes de ir embora, que aparecia o Sean lá atrás também, mostrando que era sua segunda vítima. Ela saiu do carro também, enlouquecida, atrás da sua terceira vítima. Nesse momento, ela chegou a ligar novamente pra essa amiga dela, que era dona do blog. E essa mulher, na verdade, pediu pra ela parar, dizendo que podia tentar ajudar ela, acalmá-la. Achando, né, que realmente conversando ali com ela poderia salvar mais alguém. Nesse momento, como eu disse, ela já tinha entrado em contato com a polícia. Então, a polícia já estava rastreando as ligações. E os policiais conseguiram também rastrear a Amanda pelas câmeras do posto de gasolina onde ela passou. Então, enquanto a Amanda estava no telefone com a amiga, pedindo conselhos à desesperada, a polícia encontrou ela no meio do caminho. Ao contrário do que ela pensava, o Sean não morreu com um tiro. Ele se recuperou 100% e depois ele foi julgado pelo seu crime. No julgamento e no interrogatório da Amanda, ela não mostrou remorso nenhum. Pelo contrário, ela riu várias vezes. Ela dizia com todas as letras que ela estava muito feliz com o que tinha acontecido. Enquanto ela brincava com o cabelo, fazia a pose, enfim. O juiz chegou a perguntar pra ela se ela preferia a prisão perpétua ou pena de morte. E ela disse que pensando nos seus filhos, ela preferia a pena de morte. Pra que ninguém ficasse esperando por ela ou algo desse tipo. O julgamento dela durou cerca de 25 a 30 minutos. E o júri a considerou culpada de assassinato em primeiro grau. E ela foi condenada à prisão perpétua. O juiz do caso a citou como maldade personificada. Porque depois de tudo, depois dela ter postado a foto, ela ainda chegou até a dizer que ela era inocente. Colocando a culpa novamente no Charlie. No julgamento do Sean e no interrogatório dele, totalmente o contrário da Amanda, ele se declarou culpado logo de cara. E ele dizia que ele tinha que viver com a culpa todos os dias. E inclusive aceitou um acordo judicial. De início, ele foi condenado à prisão perpétua. Mas depois, por conta desse acordo, ele teve a sua pena reduzida para 60 anos por homicídio de segundo grau. Depois de presa, a Amanda deu várias entrevistas. Inclusive no YouTube tem uma entrevista dela completa. Onde ela conta tudo com todos os detalhes de porquê e como ela fez. E em todo momento ela diz que ela fez isso por amor ao Rex. Que ela nunca esqueceu ele. E sempre enfatizando que ela ficou muito brava depois da sua morte. Já que o Charlie facilitava o uso dessas drogas que o Rex usava. E que isso com certeza ocasionou a morte dele. Nessas entrevistas, ela fala novamente também sobre a felicidade que ela sentiu no momento do crime. Inclusive comparou o crime com um sentimento de estar numa montanha russa. Ela dizia que era um momento como se fosse liberdade. E que na verdade era muito diferente do sentimento que ela tinha em mente. Quando perguntaram sobre as fotos, por que ela tinha postado aquelas fotos. Ela disse que ela postou porque ela estava feliz. E que ela queria mostrar para as pessoas a felicidade dela. Ela enfatizou a todo momento também que ela não sente nenhum remorso. E que ela fez aquilo porque ela realmente queria fazer. Depois de um tempo, ela tentou até apelar pela sua condenação. Mas o seu pedido foi negado. Então foi isso gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você acompanhou a gente até aqui, aproveita, comenta, curte, compartilha. E ajuda a gente a crescer aqui no YouTube. E também lembrando que você pode seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente está no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Twitter. Em todos os lugares. Só seguir lá, arroba Horror das Minas. E você pode também deixar a sua sugestão de vídeo. Então é isso. Muito obrigada. Valeu. E tchau, tchau.